Pessoal, olha onde eu estou, vem cá, estamos no, olha só aqui em cima primeiro Conforme o prometido, nós viemos aqui no espaço Alma d'Alma, que é no Ipiranga É aqui que vai ser o evento, dia 28 de maio, só para os jovens, jovens com X, não é? Só para os jovens despertos, tem o link aqui embaixo, eu vou colocar para vocês que tiverem interesse participar Mais ou menos, a gente vai limitar aí umas 150, 160 pessoas, o espaço suporta essa quantidade de pessoas presenciais Mas vai também estar transmitindo ao vivo no YouTube gratuito, tá? Então é um evento super acessível para os jovens, nós vamos falar de coisas, vem aqui, depois eu continuo Olha só que gostoso que é esse lugar aqui Na verdade é do Vinícius, ele vai estar aqui no dia, ele vai falar um pouquinho Ele traz muita coisa da energia do Gasparetto, muita coisa que tem aqui é do Gasparetto, do espaço do Gasparetto Então a energia aqui é super gostosa, super gostosa Quem é de outras cidades dá para vir? Ah, eu vou precisar que minha mãe me leve ou meu pai me leve Tá, a gente autoriza ele entrar se tiver um motivo de força maior para você comparecer Ou você que tem filho e filha e quer que eles venham Pode trazer, né? Se for uma coisa específica Mas o ideal é trazer, deixa ele aqui e depois vem buscar Porque a egrégora é para eles e vocês que são adultos vão assistir ao vivo, tá? Porque os assuntos vão ser mais voltados para eles E a gente vai quebrar alguns tabus aí, vamos falar de repressão, de várias coisas, de drogas Vai ser mais bate-papo do que eu vou falar, tá? Então eu vou sentar aqui no palco e vou ficar batendo papo com eles, né? Então eu vou ser o único tiozão da balada É nada, vai ter uma equipe nossa aí também Então, fiquem convidados, você aí que é jovem E jovem que eu falo é de 16 a 30, tá? Eu alonguei a juventude aí do pessoal Porque serão momentos bem interessantes Vamos fazer duas ativações à noite Começa às 15 horas, no sábado, dia 28 E vai até às 9 da noite Em um intervalo bem grande, de quase uma hora Que é para o pessoal também bater papo, sair lá fora Toma um café, fica conversando um com o outro Que essa também é a intenção do evento E depois a gente dá 6 e em diante a gente vai continuar batendo papo Mas vamos fazer duas ativações Para limpar o mental E para ativar a energia de força vitória E com certeza vai ter seres extra físicos trabalhando aqui com a gente E com certeza vai ter uma equipe nossa